Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. Daniel Alves se despediu do Barcelona, acabou dando lugar ao amigável encerramento da relação entre as partes, o experiente lateral está buscando um novo clube, ao interesse do Furacão que já disse estar de portas abertas para o jogador, mas além do Atlético tem o Fluminense que está interessado no lateral. Mas, segundo informações do comentarista Ricardo Martins, da TNT Sports, o atleta pode acabar parando no Flamengo, que tem interesse, já que o jogador Isla deve retornar para o futebol chileno. Emprestado pelo Spartak junto ao Atlético Paranaense, o atacante tem contrato até o fim de julho e tem futuro incerto no Furacão, o que abre brecha para outros clubes que tem interesse no jogador, estamos falando do atacante Pedro Rocha. Um desses clubes é o São Paulo que está de olho na situação do jogador, e esperando a janela de transferências. O que você torcedor achou da notícia? Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.